A percepção que eu tenho é que a geração que tá vindo não tá nem aí pra televisão E eu, por exemplo, quase não assisto televisão Não assisto, só posso dizer que eu não assisto televisão É muito pouco Mas eu assisto vídeo, que é diferente Então eu consumo vídeo, mas não necessariamente eu consumo no meio tradicional Que é ligar a TV e esperar o canal e aparecer e tal Até faz muito com o que você diz Ontem mesmo eu tava assistindo uma reportagem de um jogador brasileiro Que era uma mesa redonda, era 27 minutos de vídeo de pessoas discutindo sobre isso Que foi transmitido via TV, num canal pago no Brasil Mas que eu consumi à noite em casa, quando eu já tava já em casa, descansado Já tinha tomado meu banho Fui, eu falei, deixa eu assistir esse programa Na verdade eu tava lavando a louça e tava escutando o programa E pronto, era isso, eu tava consumindo isso Então eu acho que algumas empresas estão percebendo essa mudança Então que nem tem o Netflix, mais que nem a Globo no Brasil Ela tem a Globo Play, que é um parecido com a Netflix Então tá tentando ali, tem a questão também de pagar anual e tal Eu acho que hoje é mais um investimento, eles não devem estar tendo muito retorno disso Mas no longo prazo vai ser um... é isso que vai manter a Globo em pé É que nem a gente pegar a Fender A Gibson faliu, quebrou e a Fender tá aí bombando Por quê? Porque ela soube usar, ela entendeu que quando a pessoa compra uma primeira guitarra E ela aprende a tocar, ela compra a segunda e a terceira Então ela fez um subscription ali, né? Um curso gratuito pra quem comprava a Fender Pra aprender a tocar Então ela usava o digital junto com... é o online e o offline É isso que também as pessoas não tem que entender mais que tipo Ah, é... eu vou investir tudo no online e assistir offline Não, é uma... é uma estratégia e aí você vai usando os canais É... que melhor te adaptam pra aquele momento daquela estratégia É... que melhor te adaptar É... que melhor te adaptar